Deixe tudo como está Ninguém vai poder dizer agora Amanhã é outro dia E quem tem essa mania de amar Igual a mim Por maior que seja a queda No amor jamais se entrega Quando chega o fim Não vou dizer Que a tua ausência não vai machucar Que não vou morrer um pouco ao te perder Que esse teu adeus não vai me interrobar Prefiro assim Do que ter você aqui nos braços meus Sonhando com alguém que não sou eu Amado que não sou Querendo o outro em meu lugar Deixe tudo como está Não precisa arrumar a casa Faça em pressa de voltar Tenha espaço pra soltar As suas asas Não lamenta a nossa vida Se não foi tão colorida Como a gente Imaginou Foi tão linda no começo Mas depois virou do a ver Se tudo terminou Se tudo terminou Não vou dizer Que eu não sei o que ter você aqui nos braços meus Sonhando com alguém que não sou eu Sonhando com alguém que não sou eu Amado que não sou eu Querei com o outro em meu lugar Amado que não sou eu Amado que não sou eu Amado que não sou eu